Fala nação chegou trazendo uma ótima notícia mas antes deixe seu like no melhor canal de notícias do Mengão, Oscar embarca para o Rio com o Flamengo e aguarda liberação do empréstimo, uma coisa é certa, Oscar já está com o Flamengo. O jogador de 30 anos embarcará para o Rio de Janeiro com a delegação rubro-negra que venceu o São Paulo por 2 a 0 hoje no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro e iniciará na próxima semana os treinamentos no Ninho do Urubu, apesar de obter a liberação para treinar nas dependências do Fla. O Mei ainda precisa do Ok do seu clube chinês, o Xangai Port, para poder atuar por empréstimo pelo time da Gávea. A informação inicial foi dada pelo colunista Duol Mauro César Pereira, autor do segundo gol do Flamengo na vitória sobre o tricolor paulista, Gabigol se mostrou empolgado com a possibilidade de poder atuar com Oscar, é um grande jogador, que merece estar conosco. Espero que possa nos ajudar tanto dentro quanto fora de campo. O Flamengo está se fortalecendo com jogadores de muita experiência e com os meninos. São grandes meninos, é o futuro do Flamengo, disse ao Premier, na última quinta-feira, 4, durante a apresentação do volante chileno Eric Pulgar. O vice de futebol do Flamengo, Marcos Brás, enfatizou que esperará pela liberação do empréstimo de Oscar até o último dia da janela de transferências. O meia foi liberado pelo Xangai Port para um período sabático, no Brasil por conta de questões particulares do jogador.